Oi, eu sou a Riso, esse é o canal Cardápio Receitas. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita de chá de gengibre com limão. É bom para o resfriado, ele tira um inchaço no abdômen, emagrece, é muito bom para a saúde. As pessoas estão utilizando bastante esse tipo de chá, né? Diminui, é, enjoo, azia, né? É bom, assim, depois, de tardezinha, antes de você ir pra cama, você tomar um chazinho, relaxa um pouco, né? Tiretico, é muito bom para a saúde. Eu resolvi fazer essa receita pra vocês. Eu tomo, geralmente eu tomo à noite. Quando eu vou, antes de deitar, eu tomo esse chazinho, já fico mais relaxada, as cólicas, né, diminuem, é muito bom. Estou utilizando bastante esse tipo de chá. Não só esse, outros também. Mas eu resolvi fazer esse pra vocês. Eu vou... Eu tenho um pedacinho de gengibre, tirei aqui um pedacinho e descasquei. Agora eu vou dar uma raladinha nele. Passar nesse ralo mais grossinho. Eu vou ralar mais ou menos uma colher de sopa. Ele é meio picante, tá? É uma colher. Bem cheinha. Vou colocar aqui na panela. Eu vou colocar meio litro de água. Essa água, eu tô usando água mineral. Pra não usar água que tem cloro, outras substâncias. Então, procura usar sempre, quando for fazer chá, água mineral. Eu vou colocar pra ferver, primeiro o gengibre. O limão eu só vou colocar depois, tá? Vou deixar ferver por 5 minutos o gengibre. A água tá fria, tá? Vai demorar. Quando começar a ferver, conta 5 minutos. Deixa fervendo lá 5 minutos pra depois você colocar o limão. Bom, 5 minutinhos. Deixei que tá fervendo. Não precisa botar o fogo alto, tá? Fogo baixinho. Senão vai evaporar o líquido, você vai ficar com menos chá. Então, vamos lá. Limão. Um limão, tá? Não precisa ser um limão grande, não. Um limão, desses pequenininhos. Tá cortado em 4 partes. Então, o limão não precisa ferver. Só a água fervendo dentro dele. Tá bem quente. Eu vou apagar agora. Vou transferir o gengibre com a água em cima do limão. O ideal é que vocês não deixem no metal. O legal seria ter uma panelinha de vidro, mas eu não tenho. Eu fiz aí, eu faço aqui e transfiro pra louça, tá? Pra um bule de louça. Ah, se você não tiver, coloca num pote de vidro. Transfere num pote de vidro. Mas tenha segurança. Coloque em cima do local um pano. Pro vidro não estourar quando você colocar água quente, tá? Coloque o pano assim. Outra coisa. Eu vou deixar ele aqui por 20 minutos pra eu tomar esse chá. O que que eu vou fazer? Eu vou embrulhar ele numa toalha de mesa, num guardanapo, ou num próprio pano de prato. Deixa ele 20 minutos pra ele absorver toda a substância que tem na casca do limão, tá? O ideal é você usar o limão lá do teu quintal. Não precisa ser limão siciliano, limão... Não, qualquer limão. Qualquer limão que você tenha. Se você tiver em casa, melhor ainda, tá? É que eu tive que comprar porque a minha safra de limão já acabou. Eu tô sem limão no pé. Mas eu prefiro fazer com o meu limãozinho galego, que eu tenho aí no quintal. Pô, esse chá dá uma enxugada, sabe? Nas gorduras do abdômen. Que não é por vaidade. Saúde. Gordura no abdômen não é legal. Ah, pô, não é pra ficar bonito, não. É muito prejudicial à saúde. Então, esse tipo de chá elimina esse tipo de gordura. Não só daqui. O que circula na nossa corrente sanguínea. Também é legal você fazer o uso aí uma vez por semana. Ou à tarde, três vezes por semana. Então, é muito legal você usar. Eu uso assim, eu uso um tipo de chá hoje, amanhã eu uso outro. Eu nunca uso ele junto. Se eu uso o chá de limão com gengibre, eu não tomo erva-cidreira, porque eu adoro o chá de erva-cidreira. Então, eu não encontro, eu procuro não tomar no mesmo dia. É assim que eu faço. Então, vamos aguardar os 20 minutos pra ver como é que é esse chá. Vamos abrir. Ah, eu posso guardar esse chá pra você. Eu, no meu caso, eu uso esse chá até... Eu gosto de usar ele morninho. Vou fazer, eu procuro usar nesse tempo. Mas, se sobrou um pouquinho pra usar depois, eu tomo até quatro horas no máximo. Depois disso, descarta e faz outro. Eu acredito no chá bem fresquinho. Como é chá, você pode fazer rapidinho. Então, procura sempre fazer e usar. Vou colocar aqui, lindo. O meu bule, ele tem um filtro ali dentro, tá? Mas, vocês podem passar na peneira, se vocês não tiverem esse bule que tem um filtro. A cor. Lembra uma limonada? Vou tomar um pouquinho. Muito gostoso, tá? Não adoça. Esse tipo de chá não é legal você adoçar. Tomar ele puro. Puro, não precisa. Ele é muito gostoso. Lembra aquela balinha que a gente chupa pra garganta de gengibre? Com mel? Lembra esse gostinho sem o doce. Muito gostoso. O limão, então, é muito bom. Digestivo, né? Você comeu, você quer, depois do almoço, tomar um chazinho e lhe dar uma relaxada. Muito legal pra você servir esse chá. Até pra receber uma visita. Faz esse chá. É gostoso. Muito gostoso. Vale muito a pena você fazer. Então, meus queridos, muito obrigado por eu poder entrar dentro da sua casa, tá? Vocês me receberem. É muito importante pra mim, tá? Se vocês gostaram, deixe seu like, comentem, compartilhem. Acione o sininho pra receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, tá? Um beijão, fique com Deus e até o próximo vídeo.